Fala galera, bazinhas a mais um gameplay de Cavernas Perdidas, xalã aqui no canal. Gravando na Twitch ao vivão, 9 do 12. Além da Twitch YouTube, a gente também tá lá no Apoia-se. E no podcast 23 Mágicas e no Twitter. Então, segue lá. Vamos ver o que tem pra hoje aqui. Get Lost. Vou pegar a sirena. O que tem pra hoje? Do Presta aqui. Melhor carta do pack que não é azul é o Red Query. O cara legal com a sirena, né? Porque ela faz um retângulo, pra alimentar um retário, etc, etc, etc. Nossa, que pack horroroso. Pegar essa sentinela, bloqueia. Terminar no AW mais lento. Caverna é uma opção também. Tem o Dino Tomate também. Dino Tomatão. Muito médio. Muito médio. Tipo, o Redicara é muito melhor que o Dino, né? Eu gosto bastante dessa pirata, na real. Mas é melhor pra deck agressivo. Se eu for com deck agressivo, eu não prefiro o Goblin. Uff. O Teca, pick 5, tá? O Glypharm, legal também. Cartas pretas, como sempre, né? O Glypharm, legal também. Cartas pretas, como sempre, né? Hum, acho que isso aqui é meio irrelevante, né? O Echo. A Caverna. Acho que Thales Favor, podia ser uma consideração também. Eu achei Guard de meio merda. Mas é a melhor carta aqui. É usável. É usável. Você tá assimilando muito. Aqui, ó. Nossa, Deadweight, Roletano. É sempre isso, né? Deu 2x1, Mad Max. Mas assim, a segunda match nem aconteceu. Tipo... It's taking me higher than I've ever been in this show. I want to break some rules. I want to break some rules. Acho que a gente vai acabar desenrolando um Boros aqui. Acho que a gente vai acabar desenrolando um Boros aqui. Mas se eu roletar esse miliciano aqui... Por que que eu tô achando que eu vou roletar um miliciano? Mas enfim... Aqui. It's... Aqui. 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 a coisa presa é com 2 a presa tem jogado de vermelho I'm gonna fly away and see what the fuck is that wow oh yeah 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 Talvez é mais que eu vou pegar o Glyphambula ou a Braid E aí Eu não tô vendo Carta azul, velho Hum Hum, miliciano roletou mesmo Onde eu vou tirar tanto artefato Pra ficar ligando isso aqui Splashando zoioa Eu não acho que zoioa é uma carta que você quer muito Splashar não, viu, Mad Max O barco eu boto fé, agora A zoioa é só uma 2-2-2-2-F-Touch, sabe Não sei se eu me daria o trabalho, não O que eu acho de ela ter sido banida? Uai Se tá zoando o formato, tem que banir mesmo, né Tipo, não dá pra você parar de fazer design de carta pra standard ilimitado Porque você vai quebrar algum formato eterno Porque os formatos eternos, isso eventualmente vai acontecer Então, ban e paciência, sabe Eu acho que assim, podiam ter escrito essa carta Se você tiver o conjurado da sua mão Já tinha tirado um monte de combo, já Que não ia funcionar com os clones Nossa, eu não joguei com esse Dracossauro até agora Pera que Glypho aqui nem é bom Glypho nem é bom nesse deck Real, assim Talvez eu ainda devia jogar de... De... De Boros Que eu tenho de tipo, de branco Eu tenho Oteca, Petrify, Relicário Holy fuck, my body hurts Até que aqui esse berg é muito melhor, né Do que as outras cartas Só se eu pegar esse Goblin Mas acho que eu prefiro esse berg Se eu gostar, deve estar cãs na terça, sim Se eu me aprofundar em formato Eu só ouvi o podcast do Alex Tem spoiler de cãs Hoje, a edição saiu 10 anos atrás Eu joguei, não Mentira, eu joguei dois drafts no mall Mas eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo Ai, Yogurt Boy, spoiler de cãs Sai no chade Eu acho que a Zuya não faz nada, viu A Mad Max, tipo Beleza, você dá um daninho Mas, tipo, é tanta coisa que tem que tá acontecendo Sabe, e... Ela não faz nada Leia ela com uma 2-2-2-2 Death Touch Que de vez em quando você vai ter um bônus Que, tipo, você não vai... Eu não acho que uma carta você quer esplashar real, assim O problema é que esse Sentinel não faz nada, né Num deck agro Acho que eu quero companheiros Porque eu vou ter que usar essa merda Companheiro é bom comer esse ano também Esse deck tá horroroso, né Bitch, please Eu tô achando que meu Boros aqui é melhor Não, Telker É a mesma edição que saiu no físico 10 anos atrás Ela vai sair no Arena Não vai ter remaster E não vai ser relançada no físico É a Cans of Darkier Lançada em 2013 Que saiu no físico Só que vai sair no Arena agora Mas é integral a edição Não tem remaster E não vai sair no físico de novo É, essa carta Não faz nada, né Estão colocando no Arena Essa mãe tinha que a gente não tinha Exatamente, sim Isso mesmo Exatamente isso E esse chicote do Beto Carreiro aí Ia ser bom botar no helicóptero Mas, tipo Tem uma conversa também que vai ter Eu vi, eu acho que faz estilo Falando que no calendário Tem Kaladesh Remaster em janeiro Talvez esperem Kaladesh E aí botem copter em Kaladesh Mas, putz É muito tempo sem copter, né Hoje eu quase instalei o mall Esse peregrino não faz nada, né Eu quero gnomo Arqueóloga Arqueóloga ou teca E botar esse gnomo Pé quente Esse deck tá horroroso Possada Possada Quatro anos jogando Arena Já vai fazer seis, já Quer dizer, você eu não sei Mas eu comecei a jogar em abril de 2018 Você é BotFerro É, então Pô, eu quero um miliciano Pra ficar abusando Meu escriba Pá Desindicar Identificar É só em 2020 Ah, Shockland é um porre, velho Eu sou contra Shockland Opções Careta ou pirata Eu vou ganhar evidência de qualquer jeito Vou fazer a picareta Vamos começar Fazer tesouro aqui Onde é meu corpo? Eu estou 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 Sous down down so down down my name is in talis i'll keep looking i'll keep looking for wonderland home take me my name is in talis but i'll keep looking i'll keep looking for wonderland take me home take me to wonderland take me to heal me if i don't know where i'm not going to believe gotta have faith in me look at me get down get down get down look at me freak out freak out freak out freak out look at me now that's all i ever wanted was love i want your stupid love now it's time to free me from the shame i gotta find that it's all that all for you to be freak out freak out freak out freak out freak out get down get down down get down Freak out, freak out, freak out, freak out Look at me now Cause all I ever wanted was love Bater com esse gnomo aqui na moralzinha I don't need a reason Not sorry I want your stupid love I don't need a reason Not sorry I want your stupid love I want your stupid love I want your stupid love E aí THC Decisões I only asked you to show me a real good time I never asked for the rainfall Ela está show up You show me nothing at all It's going down Oi Belezinha? O que é isso, jovem? I'm ready, rain on me Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain I'd rather be dry, but at least I'm alive Rain on me, rain, rain, rain on me Living a world where no one's innocent But at least we try I'm gonna leave my truth Gonna leave my truth, not keep it bottled in So I don't lose my mind, baby, yeah It's coming down on me Water like misery Let it wash away Let it wash away I'm gonna be dry, but at least I'm alive Rain on me I'll be your galaxy, I'm about to fly Rain on me, rain on me, rain, rain on me, rain, rain on me, rain, rain on me, rain, rain on me, 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 rain Ai, que delícia Já falei, pô, morri, velho O ponente vai fazer isso aqui Devolver a touch, bater um milhão Aqui, ah não, eu vi que isso aqui tava flipado Mas, nossa, que delícia, hein Que delícia, quem tava se perguntando O que aconteceu, galera, se tiver um desse Na mesa, não faz Faça suas mágicas no seu turno Pra vocês não morrer Pro próprio Raptor Da hora Quando eu tô Com o que você diz Vamos lá, round 2 Hmm É, então, Space Comparar as cartas de Cus com as cartas de hoje em dia Tipo, era outra época, né? Turno 2, fazer Miliciano Turno 3, eu tenho esse Double Spell aqui Eu acho que eu vou deixar os dois no topo, na moral Talvez o Goblin seja muito baixo Impacto no turno 3, eu devia ter botado No fundo Ficar só com o Petrify É porque eu já tenho uma jogada no turno 4 aqui também Quero o meu Penetimi Ataque Oh, f**k me F**k me Seu turno inteiro é isso Tem um abrigo aí É, você tá tendo a botar pedregulho fugitivo no seu deck É porque eu acho que alguma coisa não deu certo, né? Sacou, legal Aqui eu acho que é Full Race, velho Ah, ela pode tripular, merda Putz, ainda pode tripular Petrify não impede o tripular Ah, f**k Olha o vacilo aí, ó Olha a vacilação F**k me Empatia só com 3, 3, 3, né? Hum, agora faz criatura Me ataca 7 Não precisa nem fazer criatura Me ataca 7, né? Bate 5 Aqui pro bloco 2 Uau O Penet tem não só um Mas dois pedregulho fugitivo Gostar de tiração Que tiração Não tanto que eu precisava daquele 2-2 Até que eu vou ter que trocar a coisa aqui Eu acho que não vai dar Então a gente tem duas na mão Cacete, quanta remoção ruim, velho Splash pra abuela Seria uma coisa que faria fazer sentido Mas, nossa Isso aqui é muita carta Abaixo do esperado Tipo, dois pedregulhos Redemoinho Uma lançadora Eu e Passaram o memorando G-Sky, etc, etc, né? E aí Oops My biggest enemy is me Papa 9-1-1 My biggest enemy is me Papa 9-1-1 My biggest enemy is me Ever since they won Papa 9-1-1 Then Papa 9-1-1 Papa 9-1-1-1 2-3-3 mana, inclusão automática, então, qualquer bicho de 2 mana que ataca pra cima de um 2-2 é o brabo, né? Vai vendo, vê se isso é 7, velho. 4 mana, 4-3, brabo. Uh, não foi ruim achar isso não, hein, com esse scribe aqui. Por favor, patch the line, por favor, patch the line, need a line. Nossa, pô, a gente fez o tipal de remoção ruim. Que vibe é essa, velho? Que vibe é essa, parça? O maior type. O maior type. O inesperado surpreende É, tipo, o amargo transforma Não tem surpresa não, é só depressão Outro raio de cósmico É, tipo, o arco-lo É, tipo, o arco-lo É, tipo, o arco-lo É, tipo, o arco-lo Papo de coach, tipo, isso, né? Oi? Cadê o pedregulho? Me, it just hurts Me, I'm bouncing off the walls Não, não, não I'm not your plastic, tô Ah, você viu que tem iniciativa, né, meu anjo E é isso, velho Nossa, foi bom comprar picareta Que agora eu não tomo outra Solblades no meu dinossauro, né? É, sim, eu vi, eu vi, eu vi Mas é, não existe timing pra isso Nas regras do Magic Just hurts me I'm bouncing off the walls No, no, no I'm not your plastic doll Plastic technology I'm I E I E I E I E I E Ah Ah So sour candy Sour candy Yeah 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 É oponente Dinossauro Dinossauro Dragão Oh 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 Tem dinossauro Kipo Um I'm hard on the outside But if you're in the meantime I'm hard on the outside But I know what's up I want real takes At least I'm not afraid I can't 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 Porque ela é uma mítica Mas eu vou ver aqui Oh Oh Bonnie Horde Draco Sour Vamos ver Winrate Winrate Em geral 70% No Gru 74 Isete 71 Bora 71 Rakdos 71 Não faz Não faz diferença Que deck você usa No Rakdos ela aumenta em 18% Tipo Ela tá algo entre 13 e 18% a mais do que a média do arquétipo pra todos os arquétipos Eu vou dar o coisa aqui e atacar aqui né Eu podia tipo dar ímpeto no dinotômato mas eu acho que é mais esquema Talvez eu devia ter dado ímpeto no dinotômato porque aqui ela troca 1 pra 1 Ah não eu devia ter dado ímpeto no dinotômato e atacado com o dinotômato na real Presta atenção Na minha cabeça se eu pudesse desse um double block aqui ia matar os dois Mas nossa Tava olhando aqui o dinossauro não deu pra fazer uma continha sequer velho Mas enfim É só pega Não é a melhor carta da edição Tipo literalmente Vamos atacar aqui pra ver se a gente chama uma Solblades A maior hate da edição é o dinossauro E aí oponente Uhuhuhuhu De novo a gente comprou a picareta e o nosso Dino não vai tomar Um É o morcego é a segunda Que tipo dinossauro 70 morcego tipo 69 Aí tem Palanis Hatcher Kitesail Gryff Bridge em quinto lugar Você nunca vai ter que escolher entre morcego e dinossauro né mas Duas cartas que você só pega Eu vou tomar 4 aqui Foda-se Ih oponente tem a Gryff Bridge aí Foda-se Foda-se Filho do vulcão Talvez essa pessoa não devia estar jogando de Boros nesse draft em particular Sabe? Foda-se 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 Eu não pensei que dá pra rodar o jogo na hora de instalar se a gente tem desantap. Deu louco, é mó leve esse programa. Bora jogar com nós, pô. O untap é de modo que talvez seja um pouco mais pesado, mas nossa, a gente tem lentes é mó de boa. Tipo, olhar aqui no gerenciador de tarefas. O untap deve estar usando, tipo, 200 e pouco de memória. Se a gente em lentes nem tá aparecendo aqui na lista. Pra trabalhar também. Ah, mas aí, tipo, você não... Quando você for trampar, você fecha o software. Ou o contrário, você deixa pra não abrir por padrão e aí você abre só quando você for jogar, sabe? Pô, que saco, hein? Posso atacar aqui? Eu não vou perder, mas, tipo, eu não vou dar dano. E o Lu vai estar atacando aqui na volta. Eu não vou conseguir impedir um ataque. Então, pelo menos, fazer um tesouro e aí eu dou um ping. Não importa, não importa. O damage está terminado. Talvez por eu estar tomando mais dano aqui, eu não devia fazer isso. Mas eu acho que o tesouro é bem valioso se eu comprar um... O Dracossauro do topo, sei lá. O Dracossauro do topo, sei lá. Mas não, ao invés disso, a gente compra... Oh, louco, hein? Chique, hein? Que é isso, linda? Está rolando toda segunda. O Dracossauro do topo, sei lá. O Dracossauro do topo, sei lá. Quando a gente montou um mono-white... Não... A joia do enigma, mano. What the actual fuck, velho? Tem que deixar a solteca em modo de defesa, osso, né? Tem aqui o pirata a pilhar. O Dracossauro do topo, sei lá. O Dracossauro do topo, sei lá. O Dracossauro do topo, sei lá. Então... É só tipo um homem-halker, né? Sem o corpo. When I was young, I felt immortal, not a day went by without a struggle, When I was young, I felt immortal, When I felt immortal, I felt immortal, I felt immortal, I felt immortal... I felt immortal... I felt immortal and all of my soul... Eu morri aqui, né? Essencialmente. É só pra nem estripular a vagoneta e atacar o ataque ao aqui. Posso tentar blefar alguma coisa. Pá. Pá. Pô, a gente não tem medo, não. Pá. Nossa, dois anjos meio osso, hein? I need you to listen to me. Please don't leave. We are not perfect yet, but I'll keep trying and when your tears are falling, I'll catch them as they fall. Cause inside we are really made the same. In life waiting is just a stupid game. Lift me up, give me a start cause I've been flying with some broken arms. Lift me up just a small notch and I'll be flying like a thousand doves. I do anything for you to really see me. I am human invisibly bleeding. and when your smile is shaking, I'll catch you as you fall. I'll catch you as you fall. I don't want to be a miliciano here to have a triple block in the wagon. each time you're listening to save the day. Lift me up, give me a start cause I'll be flying with some broken arms. Lift me up just a small notch and I'll be flying like a thousand doves. when I see you I'll be flying with some a cosmium blast or maybe I'll be flying with a big sword. touch. If you don't then baby leave Set me free Lift me up, give me a start Blindness in the broken arms Lift me up, just a small notch Lady Gaga, meu anjo YouTube Eu não tenho nenhuma ansiedade com a edição de Magic Eu já morri por dentro, já Completamente With a pretty 16th century smile That's gossip Agora é torcer pra Elu nunca comprar um anjo Battle for your life, Babylon, that's gossip What you want, money don't talk, reap that song Gossip Ah não, eu tô falando morri, essas coisas de Magic A galera sempre pergunta aí, é tão ansioso pra edição? Eu nunca tô, velho E aí, tá animado pra edição? Eu nunca tô E tá achando que é da edição nada? Tipo, eu vou jogar, só Eu não tenho opinião sobre Tipo, se perguntar qual edição eu mais gostei esse ano, beleza Agora qual edição eu tô mais animado pro ano que vem? Foda-se, velho Eu vou jogar do mesmo jeito Eu não tenho opção de não jogar a edição, sabe? Então pra mim não faz diferença Animação, ansiedade Essas coisas eu não tenho mais Eu não quero a picareta, não vai resolver nada Eu não quero a picareta Agora eu queria ter deixado a picareta A gente compra esse Genguard aqui Eu não quero a picareta Eu não quero a picareta Quando a gente compra o craft, os caralho Eu não quero a picareta Eu não quero a picareta Eu não quero a picareta Eu não gosto de boros, velho Você não compra a carta Ah, esse deck é muito ruim Nossa, se você não tiver tipo 2 reticulado Parece que o deck é injogável, sabe? Sobre quase todos os dedos da mão Na hora em que contei Na hora em que contei minhas mancadas contigo O que falar de você Carretar de vacilo Cansei de ser a segunda opção Te acolher quando todos se vão Te defender da maldade Te livrar do perigo Do testão Bendita alma pequena Na vaidade perdida Você não liga Você não liga pra nada De notômetro deve ser bom, né? Mal chegando Cola em mim por aí Madrugada maldita Madrugada maldita Madrugada Madrugada, maldita Madrugada Madrugada, maldita Madrugada Nossa, eu não ia ganhar de seus olhos nunca Fuck me Um bom aspecto Sim, nossa, muito importante Essa carta também A fita que é que eu dou de no automato Ativo a guarda E aí? O imponente só toma e me mata na volta Se eu dou ataque all De no toma Se eu der tipo menos Se não apreser Não adianta nada Tem um ping ali Não tem como ganhar isso aqui Eu tenho dois ping Nada mudou Não tem como a gente ganhar esse jogo Tá, se a gente fizer esse chump block Pode ser que a gente ganhe Tá 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 Tchau 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 É isso, não tem card selection Não tem card advantage Essas cores são uma merda Cadê aqueles otários que falam que Boros é um dos melhores arquétipos do formato Explica isso aqui Valeu galera que acompanha essa gameplay E até a próxima Obrigado